Apresentação, Stephanie Aida. Virada Cultural, com Ney Carrasco. Essa semana no Virada Cultural, Ney Carrasco fala sobre o setor cultural na pandemia. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes da CBN. Essa semana no Virada Cultural, nós estamos falando sobre o setor cultural na pandemia. E ontem eu falei aqui que o setor cultural foi pego, especialmente o setor de artes e espetáculos, foi pego de surpresa, como todos nós, pela pandemia, mas ele foi obrigado a parar imediatamente. De repente, nós temos todo um setor onde as pessoas não podem mais trabalhar. E ficam sem renda do dia para a noite. E, ao mesmo tempo, a população sem acesso aos bens culturais. Isso aconteceu muito de repente. Entre os dias 10 e 20 de março, aproximadamente, de 2020, todos os equipamentos culturais praticamente foram fechados. Teatros, museus, bibliotecas, foi tudo desativado e as pessoas tiveram que ficar de quarentena em suas casas. Nesse período também se fecham os restaurantes e casas de festa, que são também ambientes em que os produtores do setor cultural trabalham, os agentes culturais trabalham. Também foram canceladas praticamente todas as festas, as festas que são tão importantes para o setor cultural. Cito apenas como exemplo aqui o Carnaval, que é a maior festa do país, mas, de certo modo, todas as cidades têm as suas festas locais, suas comemorações, que são também parte de atividades culturais, que também pregam muitos agentes do setor cultural. Então, do dia para a noite, essas pessoas se viram sem renda e sem trabalho. E tiveram que se adaptar a duras penas. Sofreram muito. Estão sofrendo ainda. Há uma característica no setor cultural, é que, em geral, o agente cultural trabalha por serviço. Ele não é um assalariado. Ele tem uma boa renda. Ele consegue sustentar sua família, ter uma renda de nível médio. Porém, ele, em geral, recebe o cachê por sua apresentação ou a remuneração por um serviço específico prestado, uma produção que ele participou, alguma produção cultural, algo em que ele trabalhou e recebe por aquilo. E, quando houve o cancelamento de todas as atividades, essas pessoas ficaram, do dia para a noite, sem nenhuma renda. Isso provocou uma grave crise no setor. Então, é bom lembrar disso, para a gente entender como nós podemos caminhar daqui para frente. Amanhã estou aqui de novo com vocês. Uma boa tarde e até amanhã. Bem, Ney Carrasco, até amanhã. Os jovens paulistas da...